O ProUni foi fundamental para poder concluir a minha faculdade. Eu perdi o emprego durante o curso e não tinha como continuar. Com ele eu consegui uma bolsa 100% e pude concluir a faculdade de economia. E com isso, crescer no mercado de trabalho é muito mais fácil. Por isso que eu voto na Dilma, porque ela ajuda na inclusão social, para melhorar a vida de muita gente. Meus pais são muito orgulhosos que todos os filhos deles são formados já. Eles vieram do Nordeste, minha mãe estudou só até a quarta série, e meu pai tem um ensino fundamental e médio completo. Ficaram muito orgulhosos quando todo mundo se for um. A diferença forte de ter no governo de 2002 para cá, é que é um governo voltado mais para o pobre. Tem Bolsa Família, ProUni, programas de inclusão social, que voltam para uma sociedade que precisa mais dele. O combate à miséria melhorou muito para quem precisava mais do governo, a camada mais pobre.